Bom dia, meus amores! Como vocês estão? E aí, fizeram a tarefinha de ontem? As duas pranchas que a tia colocou? Vocês fizeram alguma atividade física ontem? Ou o que foi que vocês comeram ontem que vocês gostaram? O que foi que a mãe preparou para o almoço? Eu acredito que foi uma comida super deliciosa. Que maravilha! Hoje nós vamos ter outra alunha. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Olha, gente, hoje é um dia super especial. Hoje é o dia do estudante. Quem gosta de estudar aí? Olha, a tia Mirahetti também vai colocar hoje no grupo um vídeo sobre o dia do estudante, viu? Olha lá, veja lá. Foi preparado com muito carinho para vocês, tá certo? Hoje, ó, em nossa aula de religião, nós vamos aprender que é super bom você gostar de ajudar as pessoas. Mas antes, vamos dizer o versículo. Quem lembra? O versículo diz assim, ó. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. E esse versículo, ele se encontra lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. E vamos olhar agora, que eu acredito que você já aprendeu esse versículo. Vamos lá. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais este dia, por mais essa oportunidade. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te amamos, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso dia, a nossa família, a nossa escola. E esteja conosco, Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém, amém. Crianças, agora nós vamos aprender sobre eu gosto de ajudar. Você gosta de ajudar? Você ajuda a sua mãe? Ajuda seu pai? Precisamos ajudar. Vocês ajudavam a sua professora? Ajudavam sim, né? Aqui na salinha, vocês juntavam os brinquedos. Vocês me ajudavam em tudo que a tia Mirai tinha que fazer. Vocês estavam me ajudando, né? E em casa, vocês ajudam a mamãe? O que é que vocês fazem para ajudar a mamãe? Na Bíblia, a gente tem uma história, conta a história da Rebeca. Ela é uma linda moça que gostava muito de ajudar. E diz assim, ó. Rebeca era uma moça muito bonita e gostava muito de ajudar e cuidar dos caminhos. Uma de suas tarefas era levar os caminhos até o poço. Tirar a água, dar para os caminhos. Era o seu trabalho. Era um trabalho difícil, mas ela sabia que precisava ajudar seu pai na morra. Um dia, Rebeca foi ao poço para dar água aos caminhos. Deus encontrou um senhor que tinha viajado bastante. Estava cansado e precisava dar de beber aos seus caminhos. Esse senhor tinha vindo até aquele lugar para procurar uma moça para se casar com o filho de Abraão, que se chamava Isaac. Isaac, ele tinha morado e pedindo a Deus para ajudá-lo a encontrar uma moça boa que gostasse de ajudar as pessoas. Assim que esse senhor viu Rebeca, viu que a Rebeca tinha chegado, ele disse a ela, Rebeca, por favor, dá-lhe um pouco de água do seu cântaro. Venho de longe e estou com muita sede. Olha, é... Olha aqui, ó. Esse daqui, ó, é o cântaro onde ela tirou a água. Uma vasilha, certo? Do tempo da Bíblia, tá bom? Rebeca gostava muito de ajudar as pessoas. Mais do que depressa, abaixou o seu cântaro e respondeu. Sim, pode beber. E disse mais. Vou tirar mais água do poço para os seus caminhos. Beberem água também. Eles devem estar com muita sede. Que coisa linda, não foi que Rebeca fez? Ela, além de dar água para o homem, ela também devalva para os animais dele, para os camelos. Rebeca era uma moça que amava a Deus e, por isso, gostava de ajudar as pessoas. E aquele senhor, ele ficou tão encantado com aquela moça que Deus tinha enviado para ajudar o que pensou. Vou pedir ao pai dela para que ela possa casar-se com Isaac. E assim aconteceu. Rebeca casou-se com Isaac e eles foram felizes para sempre. Né? Ela era uma moça bondosa e Deus abençoou muito por isso. Olha que legal. É muito bom, né? Quando a gente está com muita sede, que a gente bebe aquela água fresquinha, né? Para a tarefinha de hoje, ó. Vocês vão pedir à mamãe ou ao papai para ler essa historinha aqui para vocês. Tá legal? Aí, depois, vocês vão fazer aqui, ó. O que vocês podem fazer para ajudar a mamãe? Vai ter lá no encarte as figurinhas que vocês vão colar aqui, cada coisa no seu lugar certo, ó. Rebeca ajudou aquele homem, dando-lhe água para beber. Você pode ajudar a sua mãe. Guardando os brinquedos que estão fora do lugar. Destaque os brinquedos que estão no encarte 6 e cole-os na estante. O encarte fica aqui atrás, ó. Ó, deixa eu te achar aqui. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Vocês vão tirar daqui e vão colar aqui, tá legal? Colocando cada coisa no seu lugar. E depois, vocês vão fazer essa página aqui, ó. Não deixando a roupa espalhada, mas guardando no armário. Destaque as roupas que estão no encaixe 7 e guarde no armário. Vocês vão lá no encaixe de novo, só que agora no 7. E vão colocar as roupas no armário, tá legal? E olha aqui, ó. Vocês vão encontrar os erros, tá legal? Veja como a mamãe está ocupada. Ela tem muitas tarefas a fazer. Enquanto a mamãe lava a louça, ajude-a brincando com seu irmãozinho menor. Olha aqui, ó. Brincando. Observe as figurinhas e encontre os brinquedos que estão faltando. Em uma das gravuras. Vocês vão olhar e vão encontrar os brinquedos que estão faltando, tá certo? Ó, é só isso hoje. Vocês vão ajudar também bastante a mamãe no dia de hoje. E não só hoje, viu? Como todos os dias. E fiquem com Deus e até a próxima. Um cheiro.